Obrigada, deputado, e boa sorte na coleta de assinaturas. Então, Cátia Osório, a palavra está com você. Bom, a gente está aqui como representante do movimento LGBT, mas eu acho que eu me sinto, mais do que isso, eu me sinto representante da sociedade civil, porque eu não acho que essa pauta seja uma pauta exclusiva do movimento. Eu me sinto uma cidadã, independente de homossexual ou não, lutando por um direito. Desde o início, nós tivemos essa postura de achar que isso é um direito, como é um direito de qualquer cidadão, independente da orientação sexual. E eu estou feliz por estar aqui, muito bem acompanhada, pelo Jean, que está fazendo toda essa força-tarefa com muita coragem, pelo Gustavo, que foi quem começou a nossa ação de casamento no Rio Grande do Sul, e pelo Paulo, que fez a sustentação oral lá no julgamento do Superior Tribunal de Justiça. É isso, onde nós ganhamos o direito ao casamento. Então, eu queria falar de uma coisa que eu chamo de cinismo cultural, que o Brasil tem, e falo isso porque a gente, olhando para outros países, muito mais conservadores até do que o Brasil, em relação à homofobia, especialmente, África do Sul, tem alguns países que eram muito mais conservadores, mas, quando foram tratar a questão, trataram, foram lá e mudaram a lei. E aí, no Brasil, onde a gente acha que é todo mundo muito para frente, muito liberal e tal, a gente não consegue tratar as coisas como iguais. E aí fica essa questão, ah, mas por que não serve para vocês a união estável? Não serve porque não é igual, porque me diferencia. E em nenhuma outra instância nós somos diferenciadas. A gente usa o sistema, todo o sistema, jurídico, as universidades, a financiamento, os nossos impostos são os mesmos. Quer dizer, não tem nada que nos diferencie em nenhuma outra instância de cidadania. E, nesse sentido, a gente é diferenciado. E eu acho que a maior situação de homofobia que eu já senti como homofobia, como discriminação, foi quando a gente entrou com esse processo de casamento no Rio Grande do Sul, na primeira instância no Tribunal de Justiça da R.S., do Rio Grande do Sul, quando a gente ouviu os três desembargadores votarem contra. E isso é uma homofobia institucional. E isso é muito desrespeitoso e é muito desagradável de ouvir os desembargadores falando, o representante do Ministério Público, que estava lá também, extremamente contrário. Então, isso é muito desagradável. Então, a gente até, quando entrou com a ação no STJ, a gente não estava tão confiante, porque já tinha ouvido votações contrárias e tal. Então, foi uma surpresa muito agradável para a gente. Todos os votos foram grandes incentivos jurídicos para que a gente avançasse nesse aspecto. Então, é isso que a gente, no legislativo, eu acho que a importância é justamente isso, é tratar desse cinismo cultural, de achar que não precisa ser igual, mas vocês já têm o que vocês querem. A gente está aqui lutando por isso, embora a gente já tenha esse direito, a gente está aqui lutando porque eu acho que isso é para todo mundo, não é para quem não... Quando a gente trata isso no judiciário, a gente também está se segmentando no aspecto financeiro, no acesso às políticas, no acesso aos direitos, que nem todo mundo tem. E, embora agora a gente já tenha essa decisão do CNJ, eu ainda acho que isso é insuficiente e é uma maneira também, assim, querer parar a pauta nesse estágio é uma maneira de não se dialogar sobre isso. E eu acho que o grande avanço desse movimento, embora tenha esse crescimento fundamentalista e tal, foi o grande ganho disso foi que, pela primeira vez, a gente viu isso sendo falado massivamente nas redes sociais, nos canais, pelos artistas, enfim, por todo mundo. Então, eu acho que a sociedade está se posicionando, está mostrando a cara, quem é contra, quem é a favor, por que é. E eu acho que esse debate é importante, mesmo que a gente leve muita porrada e ouça absurdos, como a gente ouve dos fundamentalistas, que a gente não acredita que a gente está em 2013 ouvindo as coisas que a gente ouve. Mas, eu acho que falar sobre isso é importante, isso é sair do armário, é falar sobre isso com naturalidade. E é isso, queria parabenizar mais uma vez, assim, essa atuação do Jean, da Érica, enfim, das pessoas todas que estão apoiando, pegando isso pela mão, assim, com muita coragem. Obrigada, 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 Kátia, que bom que você está aqui, e também a Letícia. Então, eu concedo a palavra agora à Letícia Pérez, que também é representante do movimento LGBT. Bom dia, senadora, bom dia, Jean, nosso querido e estimado Gustavo, Paulo Iotti, um queridíssimo amigo, estamos bem cercadas aqui. Veja bem, Kátia falou sobre essa questão de nós nos tratarmos como iguais. Quando na minha família surgiu esse assunto de por que nós queríamos esse casamento, esse direito, eu disse, olha, todos pagamos os mesmos impostos, todos somos obrigados a votar. Na urna, quando você vai votar, ninguém pergunta a sua orientação sexual. No banco, quando vão abrir uma conta corrente, isso não é questionado. Enfim, então, falta do Estado brasileiro um posicionamento. Eu acho que a instância, sobretudo do Legislativo, está nos devendo essa pauta. Eu acho que, pela formação do Legislativo até então, essa pauta era uma pauta não discutida, uma pauta difícil, mas, felizmente, com a mobilização do Jean, da Érica, da senadora Ana Rita agora, que está nos convidando gentilmente para essa audiência no Senado e outros parlamentares também, a gente está colocando isso na mesa para se discutir. Veja bem, a minha preocupação sempre foi, até porque a Kátia, ela teve muita sorte na família, na vida, nunca teve episódios de homofobia. Eu sofri muita homofobia. Então, eu penso que, sobretudo, o Estado tem, sim, obrigação de nos legitimar. Precisamos, sim, alterar a Constituição. Precisamos, sim, rever essas questões do Código Civil. Precisamos, sim, garantir isso ad eternum. Nós não podemos ficar refém do STF e nem de decisões que podem ser derrubadas a qualquer momento. Somos extremamente gratos às decisões que até aqui tivemos, mas nós não vamos nos colocar numa situação de refém. Eu acho que a Câmara dos Deputados, com a eleição do presidente lá da Comissão de Direitos Humanos da Câmara, andou para trás no mínimo 150 anos. Isso é uma vergonha, internacionalmente é uma vergonha, e eu acho que a gente precisa encontrar, e eu acho que o Jean, a Érica e a senadora Ana Rita também, encontrar alternativas e caminhos que nos levem a conseguir aquilo que nos é de direito. Porque, sobretudo, o que falta ao Estado, e eu digo isso do Legislativo, o Judiciário já, veja bem, andou bastante adiante, tem nos dado essas garantias, e o governo federal, o Poder Executivo, também tem traçado políticas dentro da medida do possível para nos ajudar e reconhecer, o Gustavo, representante disso aqui, muito importante por sinal, que a gente ainda não contemplou o que precisamos. E essa discussão precisa ser levada adiante, sim, e esses caminhos precisam ser percorridos. Eu gostaria de deixar uma mensagem para finalizar, porque vocês falaram muito melhor do que eu sobre todos os aspectos jurídicos e legislativos, mas eu gostaria de deixar uma mensagem para quem eventualmente tenha sofrido alguma situação de homofobia na escola, na família, no trabalho, enfim, não perca a sua dignidade, não perca a noção de que você é importante, de que você é igual, absolutamente igual a qualquer pessoa, e que você pode e deve se manifestar como você acha que deve se manifestar. A sua liberdade é garantida pela Constituição e você tem todo o direito de ser quem você é. Então, seja quem você quer ser, plenamente. Era isso. Muito obrigada. A senadora Narita precisou se ausentar para a finalidade de votar agora na Comissão de Constituição e Justiça, onde eu estava, precisei votar. Ela me informou que todos os membros da mesa já expuseram o seu ponto de vista. é possível que algum dos membros da mesa, tendo em conta as observações feitas pelos seus colegas aqui nesta audiência, queiram fazer alguma observação adicional. Então, eu concedo a palavra para qualquer dos deputados. Bom dia a todas as pessoas que estão aqui. Eu sou Lurdinha Nunes, professora aposentada da Universidade Federal do Piauí. Vim do Piauí para esse evento. Sou bióloga, jornalista, mestre doutora em educação. Meu marido também é professor da Universidade Federal. E o que eu queria dar aqui era um depoimento. Minha filha, em 2006, disse para mim e para meu marido, ela tinha 13 anos, e disse, papai, mamãe, eu sou menina, que gosto de menina. E aí, nós, no primeiro momento, eu vou falar como mãe, a gente pensa, eu trabalho com direitos humanos desde 1980. Eu tenho 55 anos de idade. Então, sou uma das fundadoras do Grupo Matizes, lá do Piauí. Do Grupo Matizes, trabalho com a Marina Alva, que é uma pessoa conhecida. Então, na época, quando comecei a trabalhar, foi com a Monique Alves, uma travesti do Piauí, ainda na década de 90, que teve um jornal que ela escreveu no Piauí, e fez todo o monitoramento sobre esse processo de homofobia e de criminalização das pessoas que manifestavam o seu desejo pelas pessoas do mesmo sexo. Então, quando minha filha me falou, eu sabia tudo o que acontecia com as pessoas que assumiam a sua identidade, a sua orientação. E, no primeiro momento, a gente pensa o que vai acontecer, de que forma eu posso ajudar. E aí, se eu era engajada no movimento, eu passei a ser mais engajada ainda no movimento. E a questão da homofobia, principalmente na escola, é muito grave. Porque, quando a escola descobriu a orientação da minha filha, ela foi expulsa da escola. Expulsa, e nós não podemos provar. Eu trabalho com direitos humanos desde 1980. Fazer todo aquele processo de procurar, de investigar, de saber, e não conseguir. Ele é muito, faz de uma maneira que a gente não tem como. Eu acho que esse meu depoimento é de muitas pessoas também. Então, eu acho, a luta é verdadeira, é necessária, é preciso que o Estado brasileiro tome, ele tenha, ele assuma de fato que essa é uma questão nossa. A dignidade da pessoa humana, ela não tem que ser só no discurso, mas ela tem que tornar, ela tem que tornar evidente, ela tem que tornar para todo mundo. O processo educativo, ele está em todas as instâncias. Então, nós temos que garantir, sabe? E aqui fica o meu depoimento até, gostaria de dizer também que a forma que se faz essa discriminação, e é um trabalho também do Grupo Matisse, eu peço permissão agora para ficar de costa para a mesa, mas é a nossa campanha para doação de sangue, né? Os homens sexuais e bissexuais não podem doar sangue. Então, nós temos uma campanha que nós gostaríamos que fosse conhecida nacionalmente, eu vou ficar em pé, peço permissão, não sou maniquim, mas vou ficar em pé. Aqui, ó, aqui atrás eu gostaria que nesse, né? Gostaria de contar com a colaboração de todo mundo. Muito obrigada. Eu vou pedir a senhora Lurdinha Nunes para ficar novamente em pé por 30 segundos. Para que eu possa ler, então, o que está escrito. Campanha pelo Direito de Gays e Bissexuais doarem Sangue. Matizes é o nome do grupo. Tem mais uma palavra embaixo que está muito pequena, a senhora. Pode ler. Eu liguei aqui. Bom, é Campanha pelo Direito de Gays e Bissexuais doarem Sangue. Grupo Matisse pela Livre Expressão Sexual. Teresina, Piauí, Brasil. Muito obrigada. Muito bem. Pode falar, por favor. Primeiro, se identifique. Então, meu nome é Ana Vitória, eu sou daqui de Brasília mesmo e estou estudando mestrado em História aqui na universidade. Então, antes de tudo, é uma honra estar acompanhando esse debate aqui, tanto por uma causa que eu abracei esse ano, lutar contra a homofobia, contra o fundamentalismo religioso, tanto quanto pela minha paixão pessoal por esse tema, o casamento civil. Então, alguns pontos que eu até anotei aqui, que eu gostaria de tentar contribuir ao debate dessa forma. Então, acho que nós temos que frisar algumas coisas. Primeiro, ampliar esse conceito de família, que só vê como legítimo os casamentos de quem tem filhos e ainda os filhos biológicos. Lembrando que quem ataca o casamento igualitário, falando que não podem gerar filhos biológicos e tudo mais, também não está só atacando os casais homoafetivos. Está atacando os casais estéreis, está atacando os casais que não querem ter filhos. E eu vivo maritalmente com um homem e eu e ele não pensamos em ter filhos e eu não aceito que minha união com ele seja vista de forma menor, por nós não termos essa vontade. É uma família, eu e ele também constituímos uma família e todas as formas de organizações familiares devem ser contempladas. Outro ponto, lembrar da importância, sempre bater na tecla, acho que o próprio Jean, a Érica já estão batendo, mas nunca nos esquecermos da importância pela luta da laicidade no tema do casamento civil. Atualmente, no meu mestrado, eu estou trabalhando com os discursos, as discussões sobre o casamento civil e o divórcio no século XIX. E os argumentos que usavam para rechaçar o casamento civil, mesmo entre heterossexuais, são praticamente idênticos aos argumentos que hoje utilizam para rechaçar o casamento igualitário. Eu listei aqui alguns que, com minhas fontes, eu fui identificando. Primeiro, aquela coisa de que o casamento não pode ser realizado pelo Estado, pois vai destruir a família. O casamento, a sua natureza é sagrada e não pode existir de forma que não seja um sacramento instituído por uma instituição religiosa. Outro ponto, o casamento civil, uma coisa que eu achei muito interessante, que o casamento civil, muitos também que eram contra a instituição dele no século XIX, tanto no Brasil Império quanto ali no primeiro ano da República, foi que ele daria maior abertura para a entrada de imigrantes protestantes no país. Ou seja, quem hoje está caçando esse direito a uma parcela da população, já teve esse mesmo direito negado. Então, eu acho que são discursos que podem, inclusive, ajudar nessa defesa. Hoje, eu até iria trazer uma cópia do meu projeto de dissertação, mas como eu já vou defender na semana que vem, eu só estou com uma cópia, mas depois eu quero passar no gabinete, tanto do Jean quanto da Érica, para deixar, porque eu acho que pegar esses discursos de ataque, falando em uma suposta defesa da família, eu acho que é muito legal para ver também a modificação de um discurso, mas ainda uma mesma linha. Então, eu acho muito interessante. Outra coisa também, tem muita gente que, ah, eu sou a favor só da união civil, mas falar que é casamento já é demais. Lembrando que a cidadania é a igualdade de um conjunto de direitos, sejam eles civis, sociais, políticos, trabalhistas, humanos. Então, quem é contra o mesmo direito para uma parcela da população é contra a igualdade e contra a cidadania. Então, é isso. Obrigado, senhora Ana Vitória. O deputado Jean Wyllys vai fazer uma observação. Muito boa a sua contribuição, Ana Vitória. Eu quero muito ler sua dissertação. Obrigada. E traga mesmo uma cópia. Muito boas suas considerações. Só para acrescentar aqui, os argumentos também que se apresentaram ali no nascimento da República em relação ao casamento civil, eles retornaram quando da discussão sobre o divórcio. Isso, eu trabalho com o casamento civil e o divórcio. Então, a gente vê esse movimento cíclico da história, sempre na perspectiva de barrar a extensão da cidadania plena aos cidadãos. Então, primeiro os religiosos católicos, fundamentalistas católicos, empreenderam um debate contra o casamento civil. No fundo, esse debate era um debate sobre a influência da Igreja sobre o Estado, através da pauta do casamento. Depois, esse debate retorna quando da discussão sobre o divórcio, ou seja, as pessoas que hoje gozam do divórcio, graças à laicidade do Estado, graças ao Estado laico, se opõem ao casamento igualitário, o que é uma contradição. E muito bom você trazer esse aspecto da laicidade, porque não bastasse o efeito material do reconhecimento de direitos que nos são negados, embora Silas Malafaia diga que nós queremos privilégios, esse é o argumento dele. A pergunta é como se quer privilégio quando não se tem direitos. Na verdade, nós temos mais de 70 direitos negados. A gente só quer, tão somente, a igualdade, a equidade. Bom, enfim, não bastasse esse efeito, ainda tem o efeito de fortalecer a laicidade do Estado. Então, a pauta do casamento, e eu concordo com a Kátia, ela não pertence a nós, LGBTs. A pauta do casamento é de toda a sociedade que acredita na laicidade do Estado, que acredita no Estado democrático de direito e que quer ver realizado aquele objetivo da República que está na Constituição, que é a promoção do bem de todos, sem discriminação. Exatamente. Muito bem. Obrigado, deputado João Vílios. Passamos a palavra ao Toninho. O senhor pode dizer o nome completo, faz favor. Toninho? Exatamente. Bom dia a todos e todas. Meu nome é Antônio Lopes. Nome social, Toninho Lopes, que é como todos me conhecem, às vezes nem conectam com o nome Antônio. Então, Toninho Lopes, do Estado do Espírito Santo. E nesse momento aqui eu vou me pronunciar enquanto secretário-geral do movimento LGBT socialista, que eu gostaria de fazer algumas considerações. Mas antes de fazê-las, eu quero primeiramente parabenizar esta comissão, que abriu espaço atendendo aí a sugestão dos senadores Randolph e a companheira Lits da Mata. Então, parabéns à comissão, que hoje é presidida pela senadora Ana Rita e o senador João Cabiberib na vice-presidência. No momento de muita tristeza para nós por tudo que vem acontecendo na Câmara Federal. Mas eu queria compartilhar, deputado Jean, e já nessa oportunidade também parabenizá-lo por ser um representante da maior altura, não só pelas questões LGBT, mas por todo o envolvimento em outras questões que todos nós já bem sabemos. Então, parabéns e obrigado. Você nos representa. Companheiros e companheiras, a colega que me antecedeu na fala tocou na questão da laicidade do Estado. Uma ameaça bastante concreta, que já tem número, é a PEC 99. A PEC 99 propõe exatamente que as associações religiosas possam adentrar com ações no Supremo Tribunal Federal numa reação imediata à decisão que nos favoreceu com, primeiramente, o reconhecimento da união estável homoafetiva. Mas o que me preocupa, e a reflexão que eu gostaria de fazer com todos e com todas, não são os fundamentalistas religiosos que já estão aí com posições muito bem definidas e colocadas publicamente com muita tranquilidade. Esses a gente já sabe de que lado estão, o que pensam. Me preocupa, sim, o avanço. Em 2014, tomara que eu esteja errado, mas há exemplo do acontecido nas eleições de 2012. Eu imagino que vai ter aí um crescimento dessa bancada de fundamentalistas religiosos gigantesca. Tomando Vitória como exemplo, que é a capital do meu Estado, nós tínhamos na semana passada um vereador fundamentalista. Agora são seis em 15. De um passou para seis. Isso é preocupante. Mas mais preocupante ainda do que esse aumento do número de parlamentares fundamentalistas religiosos de todas as denominações, é daqueles que se colocam favoráveis às bandeiras, às causas, mas na hora que a gente vai com o requerimento, como o deputado Jean nos orientou, quando a gente chega com o papel para colocar a assinatura, não, deixa para a gente pensar depois, cadê a fundamentação? E a gente sabe que por detrás disso tem a pressão das religiões, inclusive a Igreja Católica também. Então, a gente tem que explicitar isso e a gente tem, enquanto militante, fazer um debate sério sobre essa questão do respeito e da defesa intransigente da laicidade do Estado. O movimento LGBT do Espírito Santo, do Estado de onde eu venho, de onde eu milito, teve uma experiência muito interessante, que foi bater a porta da arquidiocese e conversar com os bispos do Estado do Espírito Santo. Fomos lá apresentar, tete a tete, olho no olho, as nossas bandeiras. E tentar buscar, deputado Jean, aquilo que... e senador Suplicy e demais companheiros, tentar buscar convergência naquilo que é possível, e colocar verdadeiramente qual é a nossa pauta. Não dá para o nosso diálogo ser por meio da imprensa, dos jornais, das televisões. Então, devemos, fica aí uma sugestão aos nossos companheiros militantes LGBT, vão lá, em todos os espaços religiosos, a começar pela Igreja Católica. Porque muitos dos deputados e senadores que aqui estão dizem amém, literalmente, ao que a Igreja Católica coloca, a começar por ela, que ainda é uma grande força. E aí, o que me preocupa é isso, que essas pessoas não se colocam, não se comprometem publicamente. Nos bastidores vão lá, fazem uma colocação conosco, mas na hora que a gente vai pegar a assinatura, a coisa é bastante complexa. Então, vamos procurar, sim, a senhora Igreja Católica, com todo o respeito a essa instituição, que nós temos milhões de brasileiros, inclusive LGBTs, que são seguidores dessa religião. Vamos procurar as igrejas protestantes, as evangélicas, e esse fenômeno ocorrido na Câmara, na Comissão de Direitos Humanos, foi interessante. Tudo tem um lado positivo, não é, gente? Pela primeira vez, a gente viu segmentos de religiosos protestantes se posicionarem em questões políticas, porque antes era tudo, porque tem uma diversidade gigantesca entre os evangélicos, mas antes era tudo uma coisa só, e meio que se protegiam. Mas, com o advento dessa catástrofe que está lá na Comissão de Direitos Humanos, uma parcela considerável de religiosos protestantes falar, opa, essa pessoa que está lá, esse impronunciável, de nome impronunciável, não nos representa e não representa o pensamento de cristãos que são verdadeiramente cristãos. Então, fazer essa consideração, vamos buscar, sim, esse debate de religião e de direitos civis que são necessários. É com relação à partidarização. Muitas pessoas, e com o advento dessas manifestações que estão aí, a grande mídia já está fazendo um apontamento que eu acho perigoso, que é de deslegitimar as ações dos partidos políticos. As leis, as mudanças, não chegam, se não, pelos partidos políticos. Ainda que tenha o advento da ação pública, mas aqui no Congresso Nacional os nossos representantes vêm pelos partidos políticos. E essas questões, com recorte LGBT que nós estamos falando aqui, têm que ser levadas para o seio de todos os partidos. E aí, deputado Jean Willis e demais presentes, o PSB, em 2011, instituiu e reconheceu o movimento LGBT socialista como já tínhamos com os demais. quer dizer que o PSB é unânime e aí apoia o casamento civil igualitário? Não. Nós temos dificuldades, porque o partido, ele é, e eu acho que isso perpassa a grande maioria dos, se não todos, a grande maioria dos partidos, são diversos e são plurais e têm as suas contradições. Mas o partido tem o reconhecimento de que essa é uma bandeira que defende e temos que fazer um trabalho de formação com os nossos parlamentares de atuação. E, nesse sentido, o PSB tem esse compromisso público já colocado no último Congresso Nacional, quando reconheceu e organizou o segmento LGBT socialista. E eu conclamo que os demais companheiros e companheiras façam essa movimentação, os que têm ligação partidária com mais veemência e os que não têm também. Porque quem não tem, tem até mais liberdade de passar por todos os demais parlamentares que estão aqui. Então, queria fazer essas considerações. Eu acho que a gente vive um momento muito perigoso. Vamos colher assinatura pela PEC do Casamento Civil e Igualitário, mas vamos também lembrar da PEC 99 e dizer não, dizer aos nossos parlamentares que nós defendemos a laicidade do Estado e esse Congresso não pode se furtar a esse debate. Muito obrigado. Obrigado.